No vídeo de hoje vamos falar do elemento narrativo que move a trama de The Last Office e a imunidade de Ellie diante da infecção do Cordyceps que devastou a humanidade. Afinal, é a partir disso que toda a trama vai desenrolando, e é como ela vai parar no caminho de Jewel. Analisamos algumas das teorias mais significativas a respeito da imunidade de Ellie e que podem trazer alguma luz sobre o assunto. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, e também deixe o seu like, e bora pro vídeo! Provavelmente ficou bastante surpreso quando é revelado no final do episódio que Ellie é imune à infecção do Cordyceps, tendo em seu braço uma marca de mordida recebida semanas atrás. Mas por que apenas ela é imune? Existe alguma forma de se salvar de uma mordida? Jogos já exploraram essas perguntas, mas nunca deram uma resposta definitiva. Ellie nasceu na primavera de 2019, época em que a infecção por Cordyceps se espalhou pelos Estados Unidos e levou ao colapso da civilização. De acordo com o que sabemos a respeito de sua história de origem, Ellie é filha de uma mulher chamada Anna, uma enfermeira ligada aos vagalumes e amiga da Marlene, a líder do grupo. E é a partir daí que surge a primeira teoria a respeito da imunidade de Ellie. No The Last of Us, descobrimos através de uma carta deixada por Anna para Ellie, que ela morreu um dia depois de dar à luz à filha. E embora as circunstâncias de sua morte não fiquem claras, é sugerido que ela foi mordida por um infectado, um elemento crucial para que a teoria faça sentido. A teoria é a de que a mãe de Ellie foi infectada quando estava grávida dela, o que significa que Ellie foi exposta à infecção por Cordyceps quando ainda era um feto. Isso pode significar que sua imunidade foi incutida nela antes de seu nascimento e, portanto, quando ela foi exposta à infecção do Cordyceps por meio de uma mordida, isso não teve efeito sobre ela. Essa teoria ganhou mais força com a confirmação de que Ashley Johnson, intérprete de Ellie no jogo original, estará interpretando Anna na série. No trailer da série, Ashley Johnson pode ser vista segurando um bebê recém-nascido, no que aparentemente é um flashback do nascimento de Ellie. Essa sequência pode confirmar que Anna, a mãe de Ellie, foi infectada durante sua gravidez, o que por sua vez causou sua imunidade. Porém, embora essa seja a teoria mais amplamente aceita, ela também é a que oferece mais problemas narrativos, conforme falaremos a seguir. Existem alguns fatores que descredibilizam a teoria da imunidade através da mãe de Ellie. Por que se Anna foi mordida enquanto estava grávida de Ellie, ela teria que estar nos últimos estágios da gravidez para dar à luz antes de morrer, o que seria tarde demais para qualquer imunidade ser desenvolvida. Além disso, descobriu que Ellie é imune, Marlene teria ligado os pontos. No entanto, tanto no game quanto na série, Marlene fica tão surpresa quanto qualquer um a respeito da imunidade da garota. E um terceiro aspecto de que descredibiliza essa teoria é que isso significaria que Ellie tinha um fungo mutante em seu sistema desde que nasceu. Portanto, nos escaneamentos de rotina da Zeke de Boston, ela já teria acusado como infectada e seria sumariamente executada há anos. E é aí que entramos na teoria da imunidade natural. Vale a pena notar que no game de The Last of Us, o gravador de um cirurgião indica que a contagem de glóbulos brancos de Ellie não aumenta, apesar da presença de cordíceps em sua corrente sanguínea. A partir dessa informação, podemos inferir que o sistema imunológico de Ellie não está lutando contra o vírus da mesma forma que nossos corpos combateriam uma gripe após uma vacina. Por exemplo, Ellie é comparado com uma descoberta da penicilina, sugerindo que sua imunidade é simplesmente o resultado de uma mutação. Isso tornaria Ellie naturalmente imune, pondo fim às teorias que sugerem que talvez ela tenha sido infectada quando feto, desenvolvendo uma resposta imune. A terceira teoria vem do fato de que o infectado que mordeu Ellie não foi o mesmo que mordeu Riley na expansão Left Behind, abrindo espaço para algumas conjecturas a respeito de uma possível cepa mutante que levou a uma infecção inerte. Considerando que o cordíceps no universo de The Last of Us se trata de uma mutação que afeta humanos, a infecção de Ellie seria apenas outra mutação. Nessa teoria é que o infectado particular que mordeu Ellie estaria carregando uma cepa mutada inativa, que portanto não se desenvolveria no sistema de qualquer pessoa, não apenas em Ellie. Mas no caso dessa teoria, uma segunda mordida, esta de um infectado comum, poderia matar Ellie. A resposta é não. Afinal, a cepa mutante também mutou o seu próprio sistema imunológico, algo sugerido lá no diálogo da contagem de glóbulos brancos. É por isso que Ellie podia respirar os esporos normalmente no game, sem se contaminar, afinal. Na série, como os esporos não existem, criaram o artifício narrativo de uma segunda mordida. Acontece que a Fedra matava imediatamente qualquer pessoa que fosse escaneada como infectada, sem qualquer questionamento. Existe uma cena no jogo onde uma mulher é detectada como infectada pelo scan, mesmo que grite com convicção que não estava, e é eliminada imediatamente. Levando em consideração a teoria das cepas mutantes, isso nos faz pensar quantos imunes foram mortos pela Fedra simplesmente porque seus cãs apontavam infecção. Ainda assim, é possível que na série da HBO, que expande e altera a história dos games, essas questões sejam resolvidas. Com o trailer da série mostrando Ashley Johnson segurando um bebê, muitos acreditam que a série vai mostrar a atriz que interpreta a Ellie nos jogos como Anna e, talvez, explicar a imunidade de Ellie. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo, e se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like. Vou ficando por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho